Olá, taurinos! Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal Siganinha Dorente Oficial. Para você que é novo, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha. Para quem não me conhece, meu nome é Ana. Muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais. Todas elas Siganinha Dorente Oficial para o Instagram, para o Facebook. Toque Touro. Vamos ver o que vem para vocês, o que o Orixá traz no mês de abril. Vamos ver como vai ser iniciado esse novo caminho, esse novo mês para vocês. Alguns arianos no final do mês começam a fazer aniversário, a iniciar, a finalizar um ciclo, para iniciar um novo ciclo. Então vamos ver a mudança que vem para você, qual o Orixá que vem regendo, qual o Orixá que vem te abençoando, qual o Orixá que vem cortando algumas coisas na sua vida, qual o Orixá que vem cortando, livrando vocês do mal, tá bom? Vamos ver aqui então, Touro, o que vem para vocês? Touro, elemento interno. Tchau, 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 tchau. Touro, Orixá regente de vocês, o Exu e Oxós, tá? Exu, né? O Deus do fogo, o Orixá do fogo, aquele que traz ação, que abre caminhos, né? Que traz aí a motivação para vocês, né? Vocês precisam estar motivados. O mês de muita agitação, cuidado com o mês de abril, com brigas, tá? Porque isso pode estar de uma forma energética próximo a vocês, tá? Exu abre caminhos, Exu traz boas notícias, Exu traz trabalho, Exu traz motivação, Exu traz força, Exu traz a ação. Exu traz o início para você de algumas realizações. Exu traz a fortura, Exu traz também traz a motivação junto com a caça, ou seja, ir em direção aos seus objetivos, aquilo que você idealiza, aquilo que você quer realizar. Gente, tá mexendo a câmera por causa do meu ventilador, tá? Que tá bastante calor e não tem como ficar sem ventilador aqui. Estamos em março, mas aqui ainda tá calor, tá? Então, assim, Oxóssi traz a sua força para você caçar. Oxóssi, o caçador de uma ferramenta, né? Com o seu arco flecha, ele caça, ele vai em busca, ele faz estratégias. Então, é o momento de você criar estratégias para realizar, Taurino, os seus desejos, realizar os seus sonhos. Aquilo que você vem idealizando, aquilo que você vem de alguma forma, querendo concretizar há muito tempo e não consegue, é um bom momento para você. É um momento de fartura, né? É um momento de segurança, de estabilidade, de mudanças na sua vida. Você precisa transformar algumas coisas, tá? Eu vejo alguns taurinos aqui muito acomodados, né? Taurino é um pouco preguiçoso, é um pouco manhoso, um pouco dengoso também, né? É normal, Touro. Mas é o momento de você idealizar, de você correr atrás. É o mês também que precisa cuidar um pouco mais, Touro, de vocês. Aqui eu sinto também as mulheres, tá? Mulheres precisando cuidar da parte reprodutora. Homens também, de procurar um urologista, um médico, tá? Isso está me acusando aqui, tá? Então assim, vem respondendo aqui sobre o jogo. É o momento que vocês precisam agir com sabedoria, né? Mas com doçura, com amor, tá? Por quê? Porque vocês vão estar muito agitados no mês de abril. É um mês de muita agitação, de muita batalha. É um mês que vocês podem estar super ansiosos, Taurinos, né? Super afobados. Querendo que o bebê... Vocês vão fazer um filho hoje que ele nasce amanhã. E não é assim, né? A gente faz um bolo, espera ele esfriar. Bate a massa, bota no forno, ela assa. Tem todo um processo. A mesma coisa é a vida de vocês. O mês de abril não vai passar de uma hora pra outra. E você não vai conseguir realizá-lo tudo dentro daqueles 30 dias. Não. Você vai sim fazer um planejamento pra que cada coisa, durante cada dia que vai acontecer, que a oportunidade que Exu e Oxóssi vão te dar, você consiga concretizar, você consiga realizar aquilo. Mas vocês precisam ter um pouco mais de determinação, um pouco mais de foco, tá? Tem um caminho de muita prosperidade, de fartura. Um caminho muito melhor pra vocês, Taurino, no mês de março, quanto ao lado financeiro, tá? Porém, precisam aqui estarem, aqui eu vou explicar pra vocês, dentro de uma energia de mais foco, determinação. Idealização, é idealizar, né? Não só fazer o planejamento, não só planejar, mas você ir adiante dos seus desejos, né? Ah, eu vou realizar, eu tenho um sucesso, tá? Aqui também, Touro, me fala de novos amores na vida de vocês, tá? Tem pessoas do passado voltando e voltam pra ficar. Pessoas que vão voltar com declarações de amor, tá? E é algo que vai surpreender você. Você vai dizer sim pra mim, aqui nos comentários. Ana, eu nunca pensei nessa pessoa me procurar e dizer que ainda me ama. Foram muitos anos que passaram. Sim, são pessoas de um passado já bem distante, tá? O SOS traz pra vocês a fartura, a prosperidade, a abundância. Traz o sucesso. Também traz o trabalho. Algumas pessoas com muitas oportunidades. Exu abrindo caminhos. Exu trazendo a ação, a motivação. O desejo é a realização, tá? Mas aqui tem pessoas também que tem caminhos aí para uma mudança profissional. Uma mudança que eu digo mesmo um corte, tá? Pode ser que alguns de vocês aí sejam cortados da empresa atual. Inclusive me fala sobre pessoas que trabalham há muito tempo pra alguém, né, Touro? Pra uma empresa. Eu vejo muito pessoas que trabalham pra uma empresa, né? Não são prestadores de serviço. Trabalham mesmo de carteira assinada. Há muito tempo serão cortados. Aqui, Exu diz que é o momento de vocês mudarem a vida de vocês, tá? Trazerem a mudança. Por quê? Porque vão ser oportunidades que vocês vão conseguir para muitos Exu diz que é a oportunidade de vocês se tornarem donos do próprio nariz. Donos do seu próprio caminho profissional com uma abertura, com um sucesso, com uma prosperidade. Oxó se diz pra que vocês tenham cautela. Usem a cabeça, tenham sabedoria para realizar isso, tá? Vejo isso acontecendo mais para o meio do mês. Mas eu vejo um mês aqui de abundância, de fartura, de prosperidade, de sucesso, de novos amores e de um amor do passado voltando. No mês de maio, talquinhos para vocês, né? São muito ligados também ao amor. Tem muita pessoa aqui, tem mais de um contato aparecendo na vida de vocês. Mas eu vejo vocês com uma energia sexual muito ativa, tá? Muito desejo, muita vontade de viver, tá? Cuidem um pouco mais aí da mente de vocês. Vocês têm algo pra realizar, têm algo que vocês se idealizam, mas não realizam por conta de alguma insegurança mental, tá? Muito da razão, do racional. Então é como se houvesse aí uma guerra interior entre vocês, né? Vocês, ah, eu realizo, mas eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo de ser criticado. Vivam a vida de vocês, né? Entendam que sempre vai ter alguém pra te criticar e sempre vai ter alguém pra te desanimar, pra te derrubar. Mas as pessoas que vão te dar a mão e te levantar serão poucas. E você vai contar. E se você conseguir contar uma, dê graças a Deus. O importante é que você conseguir, tá bom, touro? Essa é a mensagem pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É um novo caminho aí pra vocês. É um mês de fartura, de abundância, tá? E realizações. É um mês que vocês estarão muito melhor financeiramente. E eu quero que vocês me contem aí, tá bom, touro? Então é isso pra vocês, Orixá Regente, Exu e Oxócio, tá? O momento aí de vocês fazerem também aqui, o Oxócio falando sobre investimentos, né? Momento de investir na carreira, né? De uma mudança que tem pessoas aqui muito com desejos de realizações de mudança de casa, de cidade. Mas também uma melhoria dentro do ar de vocês, tá? Vejo vocês concretizando isso e realizando, tá bom? Mas é o que o Exu diz, Oxócio diz. Tenham discernimento, cautela. Não hajam com impulsividade. A impulsividade estará presente, Taurino, no mês de março na vida de vocês. A ansiedade, né? A ação. Ah, eu sou taurina, já falei isso pra vocês. E não gosto de ficar parada, me sinto mal, né? Sou hiperativa, não sei vocês, mas eu sou assim. Então, não adianta querer correr contra o tempo, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque tudo tem um tempo pra acontecer. Tá bom, Touro? Essa é a mensagem pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, coloca aí um hashtag amei. Coloca um coraçãozinho amarelo. Me segue aqui. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilhe pra que chegue a mais pessoas. Me segue no Instagram e no Facebook. Beijos de luz. Beijos. Beijos.